O que tem no lugar essa noite, pra que o meu nome seja glorificado Principalmente do lado direito, que dói mais Você sente mais a dor do lado direito E Deus está restaurando a tua coluna agora Não baixa o teu braço ainda, não baixa Prega comigo, meu filho, prega comigo aqui no sol Prega comigo, não baixa o teu braço ainda Enquanto você adora, Deus te cura O problema maior tá do lado direito Deus te cura agora, levante a mão pra adorar Levanta a mão pra adorar, pra adorar Se você crer, se você crer, se você crer Imagina você, capô, capô, da arte Imagina, imagina Meu Deus Meu Deus Califórnia, salve o meu pecado O céu se abriu sobre vai o São Luís O céu se abriu sobre vai o São Luís O céu se abriu sobre vai o São Luís O céu se abriu sobre vai o São Luís O céu se abriu O céu se abriu O céu se abriu O céu se abriu Pra ter Pra ter esta autoridade Pra ter esta moção Eu preciso ouvir mais o clamor de vocês Eu preciso, é pouco clamor, é pouco clamor Será que terei que permitir um aperto pra vocês buscaram meu nome? Será que terei que permitir um aperto? Eu quero vossas humilhações diante de mim Porque o que eu tenho pra vocês é muito maior ainda É muito maior Mas eu digo a vocês esta noite Coloquem a boca no pó Pra que a minha glória dessa sopre as vossas vidas Diz o Senhor, levante a mão pra adorar Levante a mão, o céu se abriu aqui na parte É o Deus Deixa Deus usar A Assembleia de Deus é assim mesmo E se na Assembleia de Deus não tiver isso Tem que fechar as portas Tem que ir lá atrás das portas Se não tiver isso aqui tem que fechar Porque não é a Assembleia de Deus Mas eu parle de não ter o Zen e o vosso E não, eu peisco e vou grântar mío E não, eu peisco e eu Não, eu peço e vou ter as portas Mascimento que vem E não, eu peço, o sozial de ber pouquinho Museum, vocês vivem careful Aí eu peço, óbvivesse Mais que nem é de nós Já eu peço, óbvio Aleluia Deus vai viver aqui um tempo Aleluia Eu vou dizer a vocês Caiu 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 Eu preciso parar aqui Temas vivas ali Eu quero convidar você Para vir à frente agora Primeiro você que não é batizado No Espírito Santo Fica de pé e vem para frente Correndo, vem assim Coloca o cedelo lá, meu filho, por favor Coloca dois louvores lá Você que não é batizado Vem correndo, vem correndo Vem e fica de pé Meu filho, levante as mãos para mim Por favor, as duas mãos Enquanto eles estiverem cantando agora Eu vejo Deus tocando no teu pulso Engraçado Nunca orei pelo pulso de ninguém Enquanto você Enquanto eles vão cantar Deus vai tocar nos teus ossos agora E principalmente no teu pulso Não sei Toca o som aí deles E vai adorando a Deus Vem para frente Você que não é batizado Deus vai batizar uma peca de gente aqui Fecha os olhos Solta Eu quero que você desabrace De todo mundo Não abrace ninguém agora Eu quero que você Que precise de um milagre De Deus na tua casa Vem para frente Precise de um milagre No teu corpo físico Na tua saúde Na tua casa Nos teus negócios No teu comércio Na empresa que você trabalha Eu não sei Eu quero que você venha Solte o playback Solte o playback Solte porque não temos mais tempo Você que não é batizado Olhe para mim agora Você que não é batizado Quer ser batizado? Deixa a tua boca falar O que tem no teu coração agora Feche os teus olhos E levante as mãos para o alto agora Não olhe mais para mim Não olhe mais para ninguém Agora é você e Deus É individual agora É individual agora Não abro os olhos Não abro os olhos agora Não abro os olhos Meu Deus Não abro os olhos agora Quando o homem pensa que está no deserto E às vezes este Deus não está perto Se engana porque Deus em tudo está Este bar impossível que você chegou É para manifestar a mão do Deus É o Senhor Abro o coração e ouça Deus Eu sou a Deus Eu sou a Maria do deserto Eu na vida sou o pão Dia e noite estou perto Sou a luz da escuridão Você é filho bendito O seu nome está escrito Na palma da minha mão De uma água do Senhor De uma água do Senhor De uma água do Senhor E te faço o vaso Transmorrar Se tem pouco Pão em pé Este eu faço De ficar Sou o duro da vitória Levante o nome de glória E deixa que eu vou Vai batizar agora Vai batizar adolescente aqui agora Vai batizar adolescente aqui agora Vai em novas línguas agora Em línguas estranhas agora A boca só fala o que o coração está cheio A boca só fala o que o coração está cheio Quando o homem pensa que está no deserto E as vezes diz que Deus não está perto Se engana porque Deus em tudo está Este mal impossível que você chegou É para manifestar a mão do teu Senhor Abre o coração e ouça Deus a amar Que coisa linda! Põe o coração está cheio Vem! Vem! Vem, a força de você agora! 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 Quando é dia, sempre faço o vaso que eu morar Se tem pouco, mas deixe eu gasto de ficar Sou toda a vitória Eu vou te ouvir, tem cor E deixa que eu vou trabalhar Vem! 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 Segure a tua mão levantada Não abra os teus olhos ainda Não abra os teus olhos ainda Não abra os teus olhos ainda Deus está batizando Deus está batizando adolescentes e jovens aqui agora Vai! Vai! Se tiver criança com o coração aberto Deus vai batizar Solte o playback Vamos lá! Não para! Não para! Agora! É a tua vez! É a tua vez! Não olhe para o lado agora Não se desligue! Não se desconcentre agora Porque é a tua vez! É a tua vez agora! É a tua vez agora! É a tua vez! Não! Não aceite sair daqui sem falar em novas línguas Não aceite sair daqui sem falar em outras línguas Não aceite! Não aceite! Não aceite! Fala em novas línguas agora! Agora! Fala em novas línguas agora! Meu Jesus me ajuda! Fala em novas línguas agora! Fala em novas línguas agora! Fala em novas línguas agora! Agora! Aleluia 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 Poderoso Senhor Nosso Deus Aleluia 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 Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Deus Toca na visão deste moço agora Toca na visão deste moço agora Deus Poderoso Toca na visão agora Digno de louvor Digno de louvor Amém Aleluia Aleluia Deus glorifica o teu palmo E agora Aleluia Que coisa linda Poderoso Senhor Deus Deus Olha em línguas estranhas agora Aleluia 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 Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, digo de louvor, amém Eu vou te tomar comigo assim, segura e a tua mão levantada assim O Senhor vai faturar, meu Deus poderoso Fecha os teus olhos Você vai batizar vai dar a horinha das estranhas agora Número 6 Orem em iguais estranhas agora Você que ainda não falou em iguais estranhas Orem em iguais estranhas agora Que coisa linda Você aqui moço Os olhos, olhe pra mim Deus tirou os meus olhos Mas não é mais pra mim Você sabe que a provisão Estava debilitada Eu quero que você abra os teus olhos E enxergue bem a partir de agora Enxergue bem a partir de agora Enxergue o que você não enxergava Eu quero que você enxergue agora A obra é de Deus A obra não é minha Eu apenas sou um instrumento Que essa noite me abriu no céu Seja mais boa Meu Deus Que coisa linda Que coisa linda Olhe em iguais estranhas agora Olhe em iguais estranhas agora Que coisa linda 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 Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Que coisa linda Aproveite esse momento Aproveite esse momento É milagre de Deus Tem criança, tem adolescente chorando aqui na frente Esse linda E aproveite esse momento Aproveite esse momento Aproveite esse momento Aproveite esse momento Traz libertação aqui agora Traz libertação aqui agora Traz libertação aqui agora Traz libertação Aqueles que tem o coração sincero agora Traz libertação agora Eu quero que você olhe comigo Pai eterno, eu quero te louvar Te louvar pela tua igreja Te bem dizer pelos acontecimentos, Senhor Em prol da tua igreja e da tua obra aqui Eu acredito em um crescimento ímpar aqui neste lugar Eu acredito que esta igreja será envolvida na tua glória, Senhor Eu acredito que esta igreja será envolvida, Senhor Na dimensão do teu espírito Ao fluir do teu espírito deste lugar Eu acredito que há um dilúvio Do teu espírito que muitos irão navegar neste lugar E o teu nome será glorificado Senhor, glorifica o teu nome, Senhor Que haja uma unção de milagres sobre as vidas agora Oh eterno Que haja uma renovação Qual a glorificação do teu nome Em nome de Jesus Cristo Volta ao seu lugar, glorificando ao Senhor Volta ao seu lugar, glorificando ao Senhor Adorando ao Senhor Volta ao seu lugar, adorando ao Senhor Meu Deus, que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda De Deus Aleluia